Toda a planta, tá certo? Então, se você pegar os animais, né, principalmente os mamíferos, né, tem os meninos, as meninas, tá certo? E eles se encontram para namorar, mas as plantas não, tá certo? Aí tem um adimorfismo muito grande. Então, o que é um fruto? Então, eu tenho fruto e tenho fruta. Tá. Então, a fruta não é o marido do fruto, não, tá? Como criança, se fosse criança, tá certo? Não tem nada a ver. Então, quando o ovário desenvolve, é um fruto. Por exemplo, um abacateiro. O ovário desenvolveu. A semente é o filho da planta. Dentro do fruto está a semente, então a mãe vai proteger ela. Então, o abacate só tem um filho único. Se você pegar um maracujá, ele tem centenas de filhos, tá certo? Tem centenas de filhos, tá certo? Então, cada sementinha lá é um filho diferente, tá certo? Então, o que acontece? Ele tem... Vamos aproveitar já que eu falei dos dois, né, tá certo? O abacate. O abacate, eu tenho dois grupos de abacate, do ponto de vista de florescimento e desenvolvimento sexual dele. O grupo A, que a flor masculina está pronta de manhã, daí ela seca e à tarde abre a flor feminina. E o grupo B, que de manhã está apta a flor feminina e à tarde a flor masculina. Então, quem faz o cruzamento é a abelha, tá? Exclusivamente é a abelha. Então, se eu não tiver os dois grupos de abacates e não tiver abelha, não quer abacate. Então, num plantio comercial de abacate, se eu coloco o comércio no meio do abacateiro, se aumenta 800 vezes a produção de abacate. Então, ele aumenta 800 vezes a produção de abacate. Tá certo? Então, ela trabalha junto. Eu falei da... só pra você ver a diferença de plantar, falar assim... Ah, vou plantar uma abelha para cá. Então, uma abelha, ela voa, né? Porque ela tem dois... Se ela tiver um fluxo migratório, devem falar assim... Então, o que acontece? A comércio está desenvolvendo... Quando está faltando espaço, ela expulsa a abelha velha. Então, fica uma nova lá dentro e eles expulsam a mais velha. E ela sai junto com um grupo de pessoas, tá certo? Pessoas, um grupo de abelhas, tá certo? De indivíduos, não de pessoas, de indivíduos. E ela está migrando. Então, nesse ponto, ela está migrando só. Ela não vai fazer nada com você. E quando ela está... mesmo as de ferrão, tá certo? Quando ela está morando no habitat, então as abelhas, ela tem várias funções. E a primeira função dela é ser saudada. Ela está defendendo os filhotes de a rainha. Ela está defendendo o lar dela. Tá certo? Ela não está... Aquelas abelhas que ficam voando aí, elas só vão buscar néctar e pólen. Elas não vão fazer nada para você, porque a função dela não é se defender. A função dela é buscar pólen. Então, pólen na porta está voando. Então, quando você vê as abelhas nas flores, não precisa esquentar a cabeça. Ela não vai fazer nada com você. Porque ela só está buscando pólen. Ela não está se defendendo a casa dela. É a mesma coisa de você. Se eu for tacar a sua casa lá, você vai se defender também, pô. Então, quando ela está buscando lá, você não vai se defender, tá? Não tem esse motivo de vazê-lo aí. Então, o voo das abelhas é mais ou menos 2 quilômetros. Mais que isso, não compensa. Porque o que ela vai gastar de energia para voar, dá balança negativa. Então, ela não vai ficar viajando com balança negativa. Então, quanto mais próximo de for, é melhor. Tá certo? Então, no maracujá, é uma flor muito grande. O abacate é um fruto grande, um caroço muito grande, uma semente muito grande. O maracujá já é uma flor grande, muito exuberante. E ela lembra a paixão de Cristo, né? Então, ela tem a chicotada, 50 chicotadas, que Cristo tem 50 chicotes lá. A cor rocheada, tá certo? Que lembra a paixão, tá certo? Então, ela tem todo um histórico de comportamento, né? E para fazer o cruzamento dela, precisa de uma abelha muito grande. Que ela viaja a um casaco, tá certo? É uma mangava, tá certo? Que é uma abelha também. Ela não é melífera, mas ela... Ela consegue fazer o cruzamento disso aí. Tá certo? Então, ela consegue fazer o cruzamento disso aí. Então, o que acontece com o pé de maracujá? Para ele não cruzar com ele mesmo, então, o pé de abacate, para ele não cruzar com ele mesmo, ele tem esse dimorfismo. Então, por quê? Ele não cruza com a própria semente dele. Um pé de maracujá, a flor de um maracujá, ela não poliniza com ele. Você tem que ter dois pés de maracujá. Que a flor de uma polinizar do outro. E vice-versa. Então, a mamangava vai visitar. Agora, a mamangava, ela não consegue... Ela é muito grande, pesada. Então, ela... Vamos falar assim. Ela não tem uma agilidade. Então, ela consegue polinizar muito pouco de vida. Então, no plantio comercial de maracujá, a gente tem que fazer polinização na mão. Tem que ajudar a fazer com a mão, porque ela não dá conta. Então, se eu quero grandes produções de maracujá, eu tenho que colocar com a mão lá e polinizar. Isso é uma interação muito boa, mas... Porque você tem que entrar lá, colocar... Isso acalma qualquer um. Você fica tranquilo. Dentro do assunto de polinização, fala um pouquinho pra gente sobre a polinização da pitaya. Que também é muito complicada. Meu irmão também tem uma chapa de luna. Acabou de vender essa chapa aí. E ela tinha lá vários pés de pitaya e florescia muito bonito, mas não segurava. Muito fértil, né? Muito fértil. Porque falta. É, não, não, eu tô falando assim. Então, é o seguinte. É... A pitaya produz muito néctar e muito pólen. As abelhas ficam doidas. Tá certo? Elas ficam... É um pasto pra elas, assim. É como se fosse um restaurante de alto luxo, tá certo? Uma fartura de comida pra elas é... É um negócio incrível. Elas ficam doidas, tá certo? Então, só pra gente chegar nesse ponto aí, tá certo? Então, elas ficam doidas, tá certo? Pra cruzar aquilo lá. E quando... Vamos falar... Essas abelhas afro-melíferas, né? Vamos falar assim. Essas cruzadas... Quando é cinco horas da manhã, ela já tá lá. Tá certo? Essas abelhas nativas nossas, elas só valem depois das dez. Tá certo? Ela não é muito, ó... Ela só... Ela não é muito assim. Ela só vai depois das dez, aquela coisa toda lá, entendeu? Quando ela chega lá, tem uma néctar. Porque as outras já tomaram tudo. Tá certo? Pra fazer esse cruzamento aí. Tá certo? Então, a pitaya, ela cruza aí com ela mesma, tá? Com um pé só. Só que eu preciso ter polinizador. Tá certo? Então, ela acaba produzindo, tá certo? A pitaya... Ela tá... Só falando especificamente dela, né? Então, eu falei de duas frutas mágicas, né? Depois eu ia tirar uma dúvida do abacate. Mas pode... Ah não, mas tudo bem. Mas não vamos entrar. Aqui tá numa apresentação geral. É só uma... Por isso que eu falei assim. Por isso que eu falei assim. Vai, tira do... Fala assim. Eu tô aqui pra conversar do que vocês querem ouvir. Logicamente, nós vamos podar. Mas o podar é a coisa mais simples de entender. Na hora que você entender a filosofia, isso nós vamos conseguir fazer muito legal. Mas eu falei assim. Se você entender a interação que vai ocorrer, tá? Você não vai entender nada depois lá dentro de fazer isso aí. Tá certo? Então, mas só vou falar. Eu vou voltar. Ah, abacate é a primeira, né? A primeira fruta. Então, eu tenho que falar de abacate. Porque é a primeira... Abacate... O que acontece? A gente fala que tem dois grupos. A e B. Isso. Então, tem uma lista de um e uma lista de outro. Isso. Quando a gente vê um pé de abacate solto no local. Por exemplo, um manteiga aí. Ele produz. O que seria a diferença de ter vários... Ele produz porque num raio de dois quilômetros você tem outro abacateiro do outro grupo. Tem que ter. Todos os quintal tem. Então, o que acontece? Então, é nesse caso. Se você... Só vai planizar se você tiver um abacateiro de outro grupo próximo. Então, no palmar comercial, nós plantamos 20 fruteiras de um grupo e uma da outra. Uma para 20 é suficiente. Não precisa ser. É um número igual. Está certo? Então, uma para 20 é suficiente. Então, a gente sempre tem. Como... Vamos falar assim. São dois abacateiros muito famosos. Um que chama Fortuna. Que é redonda. O outro que chama Quintal. Está aquele pescoçudinho. Está certo? Então, eles é o seguinte. É um grupo A e um grupo B. Então, quando tem os perto do outro assim. Até dois quilômetros. Porque a B não tem divisa, né? Elas vão por cima. Então, na hora que você tem dois abacateiros. Como é uma fruta assim que está muito... Que está muito... Ela está muito... Ela é um uso muito múltiplo dela, não é certo? E o abacate, hoje, ele está crescendo muito pelas qualidades do fruto. Então, o abacateiro, o ponto que ele estiver... Se você colher ele, ele madura. Ele nunca vai madurecer na árvore. Então, você pode pegar ele várias instas de crescimento. Ele consegue produzir. Então, se você tirar o fruto, ele... Depois acontece o sistema de maturação. Ele nunca vai madurecer dentro da árvore. Está certo? Só quando você é retirado lá que ela madurece. E ele tem muito... O que a gente chama de... Os óleos deles. Os óleos do abacateiro, que varia de 8% a 15%. Eles... Se você comê-lo, está hoje... Ele ajuda a combater dois grandes problemas nossos. Colesterol e triglicérides. Então, gordura, nós combatemos com gordura. E como o abacate, você só come ele cru. Está certo? Então, aí vem todas... Os formatos de fazê-lo, né? Está certo? Então, a famosa maionese, né? Que o pessoal pega ovos, né? Limão. Bate o abacate com o limão. Põe um pouco de semente de mostarda, que você não vai ver disso. Se você apagar a luz, você vai descobrir que é uma maionese fantástica. Está certo? E ele ajuda a combater o colesterol. Agora, também não é para comer também. Um abacate com leite condensado, né? Aí você vai... Aí já... Aí já gerou. Então, é um oitavo de abacate por dia. Está certo? E é por isso que... Vou lançar. Se você plantar 8 variedades de abacate... Que a gente recomenda para o Estado de São Paulo... Você tem abacate o ano inteiro. Você vai ter abacateiros o ano inteiro. Então, a gente tem que já ver o que é do grupo A ao grupo B. Já fazer uma compra diferenciada. Normalmente, você vai ver que compra. Você nunca vai lá. O grande produtor de muda, ele trabalha sob encomenda. Está certo? Você não vai ver o que ele tem lá. Você vai falar para ele o seguinte. Você vai fazer uma preparação. Essa preparação do lugar que você vai plantar... Está certo? Eu considero que é dois anos antes. Você vai fazer uma preparação de solo, que depois nós vamos conversar. Está certo? Então, você faz essa preparação inicial e depois você faz a encomenda. Daquela muda para você. Então, no viveiro, ele vai fazer aquela muda que é sua. Está certo? Então, o que acontece? Todos os viveiros fazem o número de muda 10% maior. E aquilo lá que eles vendem depois. Então, se você for buscar, você vai buscar o resto lá. Porque as piores mudas, né? Porque ele fez a encomenda, né? E depois que sobrou, ele entrega para os outros. Então, geralmente, com o viveiro de mudas e dores, a gente faz a encomenda das mudas com antecedência. Você vai falar assim. Então, a gente faz a preparação, o planejamento antes de fazê-la. Está certo? Então, a pitária, ela consegue produzir sozinha. A questão é de abelha mesmo. Está certo? Então, o que ela precisa? É uma cactácea, está certo? Que ela vai embora. Ela precisa ser podada. Senão, ela começa a complicar. Então, o que ela vai fazer? Então, se você deixar ela natural, ela produz muito pouco fruto. Na minha casa, eu tenho um pé de pitária que esse ano é rosa por fora e branca por dentro. Esse ano, se você falar que é mentira, então, vamos lá. Eu colhi desse pé. Nós colhemos dela 350 frutas no pé de pitária. Só esse ano. Só de um pé. Só que ela fica dentro da compostagem, né? Então, a gente faz a compostagem, ela fica na compostagem lá. Então, ela invadeu tudo. Então, como é na minha casa, eu moro na cidade, eu faço um compartilhamento com a vizinha. Então, eu joguei ela para o lado da vizinha. Então, ela está no muro lá de proteção. Então, ela fica metade para cada lado. A pitária, ela gosta de sombreamento na fase inicial. E depois, pleno sol, quando estiver em cima. Então, ela desenvolve muito mais rápido se você fizer um pré-sombreamento. Está certo? Com uma adubação verde que a gente faz, tá? E depois ela desenvolve, está certo? Mas isso aí já está sendo muito específico, porque ele perguntou de pitária. Ele perguntou do abacate. Então, do abacate... E a gente tem que usar todos os grupos, está certo? Para mim, eu tenho abacate o ano inteiro. É uma pergunta muito frequente. A pessoa tem uma... Normalmente, abacate e manga no quintal. Aí, não produz. A primeira coisa que todo mundo fala é adubação. Então, a primeira resposta seria ter um abacate na região. Talvez não tenha um abacate na região. Isso. Mas isso aí, as duas plantas, nós temos um problema sério com as duas. Está certo? As duas. Está certo? Tá. Elas florescem nas pontas. Então, isso vem tudo com o sistema de poda. Está certo? Ela floresce na ponta. Então, como que eu... Se eu fosse fazer, está certo? Só para a gente falar um pouco de poda agora, né? Mas depois eu já o conto daqui a pouco. Deixa o pessoal falar aí depois. Depois, ó. Eu vou falar disso aí, está certo? Dessa formação. Mas eu vou falar já para o quê? Já que eu ativei, está certo? Já que eu ativei o negócio. Então, você não pode deixar para depois, né? Senão, você vai falar... Depois, você vai falar que eu estou mentindo, está certo? Você vai usar ou quer que segura? Não, não, eu não vou usar. Depois, eu vou usar isso aqui, está certo? Não, eu vou usar aquele... Olha aqui. Quer que eu usei mesmo? Então, é o seguinte. As duas plantas, tá? Se for no pomar comercial, se for no pomar comercial, está certo? Eu quero abacateiro, está? E se você quiser cuidar dele mesmo, está certo? E se você quiser cuidar dele no sistema orgânico, está? Isso, quando eu voltar aqui no próximo mês, aí eu não vou falar desse... Da continuação disso aqui, dessa conversa, está certo? Agora só vai uma para eliminar. Então, o que aguenta? Então, o nível do solo está aqui. Eu vou plantar ele 5 centímetros acima do nível do solo. Desculpa. Ele vai ficar 5 centímetros acima do nível do solo. Está certo? Aqui estava meu berço. Está montado, se eu pudesse cortar isso aí. Está certo? Eu preparo o berço, depois eu encho ele aqui ao solo e deixo lá. Está? Deixo ele lá para crescer. Então, eu vou plantar aqui. O pé... A muda de abacate, ela tem que ser muito nova. Muito nova. Se ela tiver... A manga, você pode ser qualquer tamanho. Você pode pegar a manga aí de 3, 4 anos para plantar. A muda passada, não tem problema. O abacate, não. Ele não admite mexer na raiz dele quando a muda é muito grande. Ele fica parado. Então, não desenvolve a raiz. Então, a muda de abacate tem que ser uma muda muito pequena. Nem parece uma muda. É muito frágil. Por isso, tem que estar muito bem preparado o lugar de você fazer. É um berço muito bem feito. Está certo? Então, vou plantar essa muda aqui. Está? Ela vai crescer a 60 centímetros. Ela vai crescer a 60 centímetros. Você vai podar ela. Então, como ela foi enxertada, Esse enxerto, ele varia de 0 a 20 centímetros. Está certo? Essa muda é enxertada aí. Por que nós usamos a muda enxertada? Porque eu uso um cavalo que é novinho, que todo o sistema radicular é novo. E eu colhei... Vou coletar uma planta já que está em produção adulta. Então, o que eu coloquei? Um bebezinho embaixo. Eu coloquei uma planta produzindo em cima. Então, essa planta, ela já é... Está velha. Então, ela já está produzindo. Então, por isso que eu uso enxerto. E vai ficar igualzinho a mãe. Então, como eu retirei da planta, Então, aquela fruta, ela vai ser exatamente igual a mãe. Se eu plantar de semente, eu não sei o que vai acontecer. Porque eles cruzaram. O abacate, obrigatoriamente, cruzou. Porque da mesma planta não vai. Então, o que vai acontecer? Normalmente, os cruzamentos naturais é 90% coisa ruim. Então, é muito difícil ser coisa melhor do que você plantou. A grande maioria é a pior. Por isso que a gente não arrisca a fazenda. A gente faz o plantio de muda já enxertado. Então, 60 centímetros eu podo ela. Não me interessa. Eu vou podar ela. Está certo? Muito bem. Agora, Mara, mas eu quero essa planta aí. Eu quero fazer um orquidário embaixo dela. Está certo? Eu vou plantar na minha casa. Eu quero fazer um balanço nela. Ou eu vou usar na arborização de uma rua. Então, aí não. Aí eu vou fazer o quê? Vou podar com dois metros e meio de altura. Vou deixar um fuste só. Então, na minha casa eu tenho uma moreira lá. Que ela serve para fazer. É como se fosse um guarda-chuva no guarda-sol do palmar. Então, porque ela tem um fuste de dois metros e meio. Eu poderei ela. Por quê? Ela fica em cima. Ela cresce em cima. Que está a minha orquidária embaixo dela. Então, eu falo assim. É isso. Então, cada um vai ter interesse de fazê-la. Mas num palmar comercial de manga ou abacate. Então, visto de cima. A minha planta está aqui. Eu vou deixar crescer três ramos. Está certo? Então, eu vou deixar crescer três ramos aqui. Quando ele estiver com 60 centímetros. Eu vou podar novamente os três aqui. E cada um vai dar ser três ramos. 60 horizontal mesmo. 60 aqui. 60 para baixo e 60 para cima. A cada 60 centímetros. Você vai fazer a poda. E essa poda já vai estar na horizontal. Entendi. Isso. Então, você vai fazer aqui. Você vai podar aqui. Está vendo? Na horizontal. Aqui para cima não vai crescer nada. Não vai ter mais nada para cima. Vai abrir. Está certo? E aqui é o seguinte. E aqui ele vai abrir para cá. Para lá e para cá. Então, é o seguinte. Como deu 60, 60. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui nove ramos. Quando cada ramo desse aqui estiver com 60 centímetros. Eu vou podar novamente. E aí ele vai ficar o quê? Com mais três. Nasce mais de três. Você deixa com três, né? Deixa com três. Não, vamos falar assim. Você vai deixar com... Se aqui nasceu quatro, cinco, você vai deixar só três. E se nasceu dois, você vai cortar um dedo para baixo para ter três. Ele nunca tem gema nascendo no meio. Não, não para aí. Então, é o seguinte. Corta para baixo para dar três. É, então eu falo assim. Você cortou lá, tá? Deu um azar. Ele foi lá e cortou. Só nasceu dois, você corta um dedo para baixo e corta porque eu quero três. Você não vê esse negócio, não. Está certo? Então, eu vou falar. Isso é educação. Nós estamos conversando com ela desde o começo. Então, essa formação aí, ó, eu não vou deixar ela crescer. No meio não vai nascer nada. Não, no meio não vai nascer nada. Então, tudo não. A formação. Estou formando ela. Você compreendeu ela? Como é que vai ser? Ela vai se ajustar em ângulos, né? Ela vai crescer em ângulos, está certo? Ela não vai ficar, ela vai crescer em ângulos, está certo? Muito bem. Eu quero fazer com dois andares porque meu terreno é muito pequeno, está certo? Meu terreno é muito pequeno. Então, eu vou fazer com dois andares. É como se for prédio, tá? Então, vou deixar crescer aqui mais um e vou repetir em cima de novo, mas em posições diferentes. Então, eu faço com dois, é um metro para cima. Um metro para cima eu podo, de novo, tem dois andares. Está certo? Tudo bem. Formou isso aí. Isso aí eu estou formando, ó. Depois que eu formei, o que vai acontecer? Esse ramo, vamos falar assim, esse ramo aqui, ele está aqui, eu vou botar, esse ramo aqui eu vou inverter. Então, ele vai ficar nessa posição aqui. Então, ele cresceu, está com todas as suas brotações lá, está certo? E aqui vai nascer, ele vai brotar. Eu vou deixar 20 centímetros um do outro aqui, é aqui que vai produzir. Então, aqui que vai sair as produções de manga ou de abacate. Porque ele dá flor na ponta. Então, ele está crescendo aqui, como a cada 20 centímetros, esse aqui. Quando ele passar de 80 centímetros, eu corto ele em cima e um corto embaixo. Porque ele vai ficar a vida inteira nessa altura aqui. A vida inteira eu vou ter acesso nas minhas flores. Muito bem. Então, estou contando isso. Por que que eu estou falando isso aí? Porque as duas fruteiras, nessa região aqui e no estado de São Paulo, elas dão uma doença na flor, na fluorescência. No cacho. No caso da manga, é uma doença que se chama o ídio e outra é a traquinose. Bom, Mario, deixa eu fazer uma pergunta só nessa brotação da flor. Ela deu aquele galho, né? Vamos supor, aqui deu o fruto do abacate ou da manga e tal. Aí, no ano seguinte, eu corto ela aqui... Não, um deixa produzindo, o outro você corta. Um você deixa... Tá, então esse que deu, ano que vem eu posso cortar. Você corta aí, você corta aí. Aí vai nascer outro do lado. Vai nascer outro do lado. Ah, tá, e assim eu vou inverter. A vida inteira você está fazendo isso aí. Entendeu, entendeu? Ele vai ficar baixinho. Entendeu? Vai ficar na minha altura, a vida inteira você vai mexer. Porque sempre vai nascer um galho do lado dele, que aquele ano não vai dar fruta. Esse aqui você deixa para dar no ano seguinte. Isso. E esse que deu, você corta aqui. Você pode cortar aí. Entendi. Isso é uma base para quase todas as frutíferas, né? Não, isso aí não é para todas as frutíferas, não, tá? Isso é para eu estar falando... Estou falando de... Manga e abacate. Manga e abacate. Eu não estou falando das outras, não, tá? Estou falando das duas, tá certo? Não vale para as outras coisas, não. Tá certo? Quem que é você falando isso? Isso pode se aplicar de planta adulta, por exemplo. Eu tenho uma planta que eu perdi a estribeira. Ela cresceu. Eu posso fazer isso aí cortado? Muito bem. Então vamos lá. Você falou o seguinte. Agora você já está falando demais também já. Porque agora os outros têm que falar. Mas eu vou falar para você mesmo. Vou falar para o seguinte. Vou falar o seguinte. Eu quero... Isso aqui é uma mangueira. Isso aqui é uma mangueira. É, perdeu esse branco. Uma mangueira. Está lá para cima, tá certo? Tem que ter muita coragem para fazer isso, ó. E de preferência, deixa a mulher longe. Não deixa ela vir. Porque se elas vão ficar bravas com a gente, tá certo? Então você manda ela passear com a sogra, vai lá. Vai embora lá, tá certo? E você vai cortar 60 centímetros. Você vai lá e mete a serra nela em bisel. Inteira, só naquele que subiu. O resto já está para cá, está boa. Bom, então você corta aquela que subiu. Mas se eu falasse... Eu vou falar assim. Subiu inteirinho, não. Subiu inteirinho. Ah, não. Tem umas... Se sobe inteira, eu corto aqui embaixo. Mas isso tem que ser muita coragem. Eu não gosto de fazer essa operação. Aí ela vem já acoplada de outras, tá certo? Mas nós podemos chegar num caso até de fazer isso. Tá? De fazer isso aí, tá? Por exemplo, eu quero... Agora é o seguinte. Quando eu dou a possibilidade. Eu quero envergar esse galho aqui. Porque ela cresceu, ó. Eu quero que ela venha. Ela está na horizontal. Eu quero que ela venha... Eu quero que eu bote ela na horizontal. Como é que eu faço isso aí? Eu venho para a serra. Serro aqui a cada meio centímetro. E depois eu envergo ela e amarro ela. Tá? Eu faço isso. Depois que nós fizemos isso aqui, ele emenda. Eu falo assim. Eu faço cortes assim. Depois, na hora que eu envergar, tampa tudo corta. Também parece que fez. A gente amarrar com arame, todas as coisas. Com proteção. Depois, depois de seis meses, você tira tudo. Ela está tudo inclinada. Já que você quiser. Então, nós conseguimos fazer isso sim. Tá certo? Esse desafio, vamos lá fazer. Mas eu não gosto de fazer isso aí. Tá certo? Mas a gente faz. O que é que é você? Eu sou o Rodrigo. O Rodrigo Sancho está aqui. Ajuda um pouquinho. Todo mundo é do Toquinho. Todo mundo é do Toquinho aqui. O Toquinho é... O cara é um grande empresário. Não, eu já estou falando. Vamos ver se fosse o seu Toquinho. O Toquinho é um grande amigo. Estou falando isso aqui. Estou falando. Todo mundo é do Toquinho. Toquinho, Toquinho. Trabalhei com marketing. Agora eu também... Há um tempo atrás. Tchau.